Tem um lugar que esperar ficar bem Você pode ir pra lá também Vem ser feliz na Corrolândia Por um céu de Nenônia Tudo que você quiser É uma louca de gastar a minha vibe Se ela não gostar, bye bye Isso aqui é lindo, né? Um novo corpo, a minha licente, a vibe Não vai querer ficar pra trás Saco, cheio de fumô, boudo só do gordo Tipo meu cachê, chamo de sumô Brindo, me chamam de lindo Que eu tenho crânio e meu DJ já foi um gringo Já trocou dois, o cogumelo vem Já tá todo mundo bem Se sei que a grama temo mais de zen Drama temo mais de zen Lama só quer viver na Corrolândia Não fuma beca e fuma blândia Vem ter a onda, no lugar distante Essa segura essa morra é gigante Tudo que você quiser É uma louca de gastar a minha vibe Se ela não gostar, bye bye Isso aqui é lindo, né? Um novo corpo, a minha licente, a vibe Não vai querer ficar pra trás Come show só Coneleo, cani comi 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 comú Comi-cogu